Música Bem-vindos a Luz Sem que eu bato uma palma e comece um programa, queres ver? Agora que me solte Mas não vou ver Seja muito bem-vindo Como é que vocês estão? Eu? Ok, eles estão bem Eu estou bem também E tu, estás bem, Guilherme? Hoje estou particularmente bem Tirando o teu estado Não, é-te-os por aí Porque já sei que há cenas hoje Bom, hoje no programa temos cenas Já vamos duplicar o que é E temos também cá o Tiago Aldeia e o Miguel Nunes Do filme Cartas de Guerra Cartas de Guerra, é verdade Também vamos falar do festival Nós em Debandada 2016 com a Marina Reino Nós em Debandada, parece sempre Olha, nós em Debandada E vem também Luís Filipe Borges falar De quando ele foi em Debandada Do seu novo livro de viagens Para vários sítios, não é verdade Ele debandou muito E com prometida, sexta-feira Trouxe alguém para mudar o visual do Guilherme Qual é o mal, qual é o mal do visual do Guilherme? É, qual, é, é uma nódoa Qual nódoa? Toda a nódoa Nódoa no sapato Eu não sei se nós podemos mostrar a foto de capa do nosso Facebook Que escolheram, porquê? Os meus sapatos Ora, os meus sapatos estão no estado lastimável Como podem ver nesta fotografia Carregadinhos de nódoas E alguém escolheu Não, isto é particularmente o que nós queremos mostrar Mas também há aqui outra nódoa Conseguem? Dá para ver esta nódoa aqui grande? Mas também está na moda Aonde, aonde, Rita? Onde é que está a nódoa? Olha aqui a nódoa Aonde, aonde? Aqui a nódoa Eu trouxe o senhor Chama-se Nelson de Lisboa E o Nelson de Lisboa vem para me ajudar com o meu look Verdade, sim Vai e vai-te ajudar, espero que sim Vai ajudar Vai ajudar Quer dizer, não é difícil Qualquer coisa ajuda Qualquer coisa é melhor Qualquer coisa ajuda Mas o Nelson não é profissional e ele vai Sim, ele vai experimentar alguns looks para eu ficar melhor Eu acho que é possível Eu acho que é possível melhorar-te Porque tu és um homem E até aí está certo Até aí está 100% certo Um homem Ai, não ia Ai, desculpa Está-nos à espera, não Não, és um homem Mas antes de me começarem a trocar de roupa Primeiro, não podemos deixar de mandar os nossos parabéns Ao grande Nuno Lopes pelo prémio de melhor ator Na secção Horizontes do Festival de Veneza Pelo seu trabalho no filme São Jorge Eu gosto do Horizontes Horizontes É quando dês um filme ao fundo Sim, sempre olhar Sempre a inspirar E só inspiras na segunda parte Sim, que dá boas fotos do Instagram Também E há sempre um filtro também Também houve prémios com fartura para séries de televisão este fim de semana Com os Creative Arts Emmys Wow, all right Creative Arts Emmys Sítio para onde a academia chuta tudo o que não tem glamour suficiente para a gala do próximo fim de semana Pau Entre os versos de hoje temos Making a Murder Gosto muito Do Netflix Gosto muito, rio tudo e gostei muito É, demora Demora a perceber É o sistema judicial, não é? Demora É, parece que foi feita em Portugal Ganhar com o melhor comentário Ganhou o melhor comentário James Corden e o seu Carpool Karaoke Gostei de todos Menos o da Britney Spears Depois não gostaste da Britney Spears, não é? Porque ela não canta, ela está lá É, até E aí, depois rio assim Não é? Bom, e Game of Thrones a ganhar por melhor genérico Vamos recordar Este é o genórico É o genórico E aí, depois rio assim É, já está, está bom Eu não sei se sabe, mas isto é o novo genérico da nova temporada É, eu acho que vai vingar Foi este que ganhou Sim, sim, foi este Ontem também saíram as colocações da primeira fase de acesso ao ensino superior E Medicina já não é o curso com a média mais alta em Portugal Ah! Ata unha! Não, neste momento Os cursos com a média mais alta são Engenharia Aeroespecial Calha bem, temos muitas naves cá em Portugal Então não temos Tantas Por isso é que é difícil de entrar É tipo o luxo das naves especiais E Engenharia Física e Tecnológica do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa Com uma média de 18,52 valores Chice! Sabes que é que é uma pessoa não entrar pelos 0,02? Não, é que existe isso Ah, tem 18,5! E são muito tristes as pessoas, devem entrar em discussão Já não posso ir para o curso de Tecnológica Aeroespecial do Tecnológico de Lisboa É pá, parabéns! Por acaso, parabéns! Provavelmente não estão a ver e estão a estudar Mas, parabéns! Já, para a primeira cadeira Sabes que é que é estar ali um astronauta a ver este programa antes de ir? Um astronauta? Que é um osteopauta de astronauta Antes de ir para o trabalho, antes de ir para tirar o curso Sim, ele está na nave e está a dizer Malta, disparamos só às 6 e 1 quarto que eu quero acabar de ver o CC com a Rita Sim, sim, exatamente O Guilherme Mouros vai mudar de visuais Eu não posso ir para Marte Não, isso vale a pena E pode ser um, qualquer um deles pode ser, sei lá, aqueles fatos É verdade Não sabemos o que é que o nosso Lisboa trouxe para mim Eu posso aparecer aqui vestido de astronauta Exato, estou vestido de astronauta Não sabemos, tudo pode acontecer É um fat-tranho branco, larguerão Com o ar para passar Bom, olha uma coisa Ontem também começou Estava a pensar no fato de astronauta Ontem também começou na concorrência mais uma edição do Real Tishou dos Segredos Qual será? Qual será, não sabemos E isso vês-nos pensar no nosso tema de hoje O nosso tema de hoje é Conseguias atravessar a ponte 25 de abril? Estou a brincar, não é? Eu estou a achar uma vez a tua mãe Como somos pessoas sem segredos Nunca poderíamos participar Ok? Não, mas nós não fizemos Por isso queremos saber em que reality show a vossa vida encaixava melhor Um qualquer Seriam umas Kardashians? Um Hell's Kitchen? Talvez o Acorrentados? Lembra-se? Por acaso era lindo Olha, a minha vida Um gajo é ligado numa prisão Esse é mais o Car... Da carregueira Olha, eu é o Azor Acorrentados Sabes quem pode fazer esse... Carlos Cruz Pachos Muniz? Pode Algumas pessoas que... De todos os presos... Lembrei-me, lembrei-me do Carlos Por acaso não sei se ele continua encarcerado Não, já não, já sei eu Então, estás a ver? Sim, mas está bem Mas a vida dele, parte dela Só uma... Pois é, pois é Sei que eles não estão correntados Mas participem pelo Twitter Pelo Facebook Com a nossa hashtag CCLStars É a nossa hashtag oficial Continua a ser Não mudamos Não Ou ligam para nós através do número 214434852 Ou através do número 214434847 Também podem de outras maneiras Podem mandar snaps Manda um grande snap a nós Podem-nos ligar pelo Skype Através do curto.circuito.estudio Podem ligar no Skype, por exemplo Isso era fixe E o teu reality show, qual seria? Olha, há muitos... Há um que nós nos lembramos Mais há pouco tempo Do nome, sabes? Eu vou dizer esse E eu sei que tu também gostas Que é o Room Riders Room Raiders Room Raiders Room Raiders Eu dizia Riders Não está mal Porque assim é um gajo A curtir um quarto Era basicamente Havia quatro pessoas Acho que eram quatro pessoas Duas mulheres e dois rapazes Que iam ver o quarto dos outros Tu decidias que querias namorar com aquela pessoa Através da análise do quarto, não é? Mas sem conhecer a pessoa Era do outro canal Era do outro canal Só conhecias no fim Sim E a mim daria uma coisa engraçada Tu a serias o Room Raiders Eu sou um bocado desarrumada Eu sou um bocado desarrumada Já mostraste várias vezes fotos da tua sala E eu não percebo como é que aquilo não são fotos da feira-da-lada Calma Não era a sala Era o quarto Está bem, eu não consigo reenhecer a divisão É o quarto Eu sou um bocado desarrumada E por aí se calhar nunca me iriam desconhecer Room Raiders, não é? Olha, por exemplo Um reality show que descreveria muito bem A tua vida Na minha vida O Cops Yeah Bad boy, bad boy O Cops What he's gonna do What he's gonna do When he'll come for you Por favor Por favor Faz mais genéricos Eu vou dizer mais reality show Se eu faço um genérico Ok, ok, ok Pode ser Honey Boo Boo This is Gui Bobo Sabe, opa Eu por acaso via Eu sou essa triste pessoa E vias o Tallers and Tiaras Sim Tu és bonita O reality show para a tua vida Podia ser o Tallers and Tiaras Ai, não dava Quando era pequenina A tua mãe nunca te obrigou a tirar fotos? Não, eu Não, era muito feinha Quando era nova Não dava para ser uma turda ou de tiara Olha que a Honey Boo Boo é linda A Honey Boo Boo é espetacular Eu acho-me muito engraçado Acho-me muita graça E eu gosto do campo também Portanto isso era bom para descrever Sim Olha o Duck Dynasty Olha, é bom para ti Não é bom para descrever a minha vida? Faz lá aí o brilho dos patos Sabes que eles ganharam a vida com isso? Sabes qual foi a inviação que eles fizeram? Este pato é para o Olimpico Sabes que eles são a Duck Dynasty Porquê? Ah, porque inventaram o apito, não é? Porque eles inventaram aquele apito O apito se chama aos patos Mas sabes que dizem que eles mentiram? Aqueles que se tornaram mais rurais Puseram barbas Mais ainda? Sim, porque eles não são assim Eles têm a barba à parada Não sei, não sei se aquilo dá para disfarçar São, são Aquilo é tudo falso Ah, não me digas São rednecks, não é? São rednecks Rednecks E ias conhecer a casa da Júlia Pinheiro E a Júlia Pinheiro dizia assim Isto é o meu frigorífico E que abria Mostrava tipo festais Mas tinha sempre uma forma boa da coisa Já me estou a lembrar Gantes cortes, grandes cortes Por exemplo, a Mariah Carey Acabava o episódio da casa dela Dentro de um banho de espuma Nós sabíamos se a Júlia Pinheiro faria isso também Era o início de um videoclipe dela também, não é? Por exemplo, olha Aqui Isto é tipo a nossa sala, não é? Sim, como é que... Nós podemos mostrar tipo, imagina Sim Welcome to my cribs Yes, our lounge We have candles All right Yes A smell A good smell candles Ah, e outra coisa que eles faziam Era, além de mostrar o frigorífico E dizer sempre a mesma piada Que era, apontavam para a cama e diziam Ah, já sei É que o que a magia acontece Yeah E depois davam aquela palma Faziam sempre a mesma piada Mesmo quando não tinham cama E eles diziam sempre o preço das coisas Era irritante Ah, pois é, já lembro disso Tipo, o Usher mostrava Esta vela é a minha vela Mil dólares a vela Comprei na Primark Sempre Porque faziam sempre a mesma coisa Sim, depois mostrá-me a coleção deles Sim, sim, sim Na Primark Italiana comprei Jacarês de não sei quantos Sim O Cribs era fixe Sim, 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 sim A CIDADE NO BRASIL